Música Presidente da República considera a presença militar marinha, Japão e Timor-Leste, metem-lhe o tanelação multilateral. Presidente da República José Ramos Horta acompanha o seu embaixador Japão, o seu estado-maior-general FFDTL, comandante-geral PNTL, Ministério Interior no Ministro do Negócio Estrangeiro Sesta Ne, visita Rofuno Japão, J.S. Murasame, Nebe Atraca e Porto Dili. O seu estado considera a presença militar marinha japonês Rofuno, J.S. Murasame Ne, remetem-lhe o multilateralismo entre Timor-Leste e o Japão. O Japão tem parceiros de movimento e da cooperação internacional. E o seu estado considera a democracia, o estado de direitos e liberdades. E o seu estado colabora com as instituições internacionais, para remetem-lhe o tan, multilateralismo e direito internacional. Visita no Japão, Ralo, Barraibara, que é o mundo. E a nossa visita é amigável. E estou todo o ralo contente de ter têves, que será louquida mais, será tu, né, visita pelo menos Nili. E depois será Kerek, depois é a minha social media, né. Então, publicidade em Makassi e a Japão, para o Timor-Leste. Embaixador do Japão e Timor-Leste, Hato, agradecimento ao Presidente da República, Tamba Belémarca, Presidência e Arrofuno, J.S. Murasame, onde já metem-lhe o tan, cooperação entre a Nação Rua e a área de defesa. Presidente, por favor, Entre o Japão e Timor-Leste. Entre o Japão e Timor-Leste. John Carlos, marido da Costa, Jemén.